Se eu subir hoje uma foto de prato de comida no meu blog, como o Google vai saber para indexar isso e loquear? Com os pixels. Você já viu como é o código de uma imagem? Sabe como que é o chip, né? Como que é o circuito do computador, as placas do computador? São circuitos elétricos que ele manda. Ele manda sinal. O sinal é passa energia ou não passa energia. Passa energia ou não passa energia. Passa energia. Basicamente é isso. Quando ele manda um sinal, fica interrompido, manda outro sinal, fica interrompido, manda três sinais, significa algo para ele. Significa 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ou 1 ou 1. Então é basicamente isso. Número pinário. Só existe comando 1 ou 0. Eu vou explicar isso porque esses dias eu mostrei para vocês uma coisa que deu pau por causa do assento. O GTV não estava subindo do meu Mac. Aí eu falei, gente, por que será que não está subindo? Aí eu vi, eles colocaram no nome do arquivo um assento. Aí eu falei, hum, é isso aqui. Aí eu fui, renomeei sem assento e eu consegui. Eu vou explicar isso aqui, vai dar para entender o porquê isso acontece. Um chip de computador, ele recebe um comando, uma placa de vídeo, alguma coisa. É, energia não é energia, energia não é energia. E aí é do tipo, é 0, 1, 0, 1 ou 0, 0, 0. Isso aqui significa uma coisa. É, falta, tem energia, falta, enfim. Isso significa uma coisa. Agora, a letra A. Quer ver? Letra A em binário. Ó, qual é o comando de letra A? O comando de letra A é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Comando de letra B, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. É diferente, tá vendo? Isso aqui até é de A a Z. O que que acontece? Se você quer que, se você digitar a letra A, ele vai mandar um comando de 0, comando de 1. Comando de 0, comando de 1, zan, zan. É tipo um código morse. Aí ele lê a placa. Ele falou A. E aí ele manda pra tela. A tela vai receber 0, 1, 0, 0, e ela vai aparecer A na tela. Olha, olha, qual que é a merda que a gente teve e por que que deu o pau? Nosso computador, ele foi feito pelos americanos, né? A gente usa o Mac, o Windows. Só que no alfabeto deles não existe acento. Na porcaria do nosso alfabeto existe o acento. E aí, isso é um conflito até hoje. Até hoje o computador não lê direito. Se o keyword, você não põe acento, você põe, assim, ó, domínio. Você vai, é, artecomunicação.com.br. Não é artecomunicação, se cedilha. Não existe. É artecomunicacão. Já reparou isso? Nunca renomeie um arquivo com acento ou se cedilha. Algum pau, em algum momento, em algum momento ele vai dar pau. E aí, por que que eu tô falando isso e tudo mais tem a ver com o algoritmo? Quando você for subir um arquivo pro YouTube, evita acento. Em algum momento ele vai te fuder.